Eu gostaria de agradecer a Deus por todas as mães que me ajudam, que me colaboram comigo e também as pessoas que me têm como mãe, porque minha mãezinha partiu, eu tinha um aninho e tenho minhas amigas que me consideram, me ajudam. Eu sou do interiorzinho da Bahia, vim morar aqui em Canasvieiras e encontrei várias amigas, inclusive a Lurdinhas que está ali me olhando, eu fazendo essa homenagem. Eu quero agradecer a ela também, que ela me colabora, me orienta como mamãe. Mamãe, a senhora está no céu com o papai do céu, ore por mim, mamãe, e todas as mães, e todas as pessoas que gostam de seus filhos, e principalmente eu, que eu tenho uma filha vindo do interiorzinho da Bahia para cuidar dela aqui, ela estudou na faculdade. Então eu agradeço a Deus por todas as mães, que papai do céu dê saúde, por mais que eu não tenha minha mãe, mas minha mãe está lá com o papai do céu e Nossa Senhora. Um beijo para todas as mães. Um beijo.